Fala galerinha do YouTube, beleza? E aí, quer aprender a fazer limpeza de banco de couro que estar com o Mofo? Se liga só nesse vídeo. E pra me ajudar a fazer a limpeza nesse carro, estou aqui com duas ajudantes que trabalham aqui na loja, que é a Natália e a Letícia. E a Natália vai falar pra gente que produto que a gente vai utilizar pra fazer a limpeza do Mofo que está no couro. O Oxidei da EasyTech. E depois a gente vai hidratar? Um hidratante de couro da Fincha. É isso aí, fique até o final desse vídeo, vocês vão se surpreender com o resultado. Estamos aqui com o Oxidei 4D da EasyTech, que vai nos ajudar a eliminar esse Mofo. E esse carro também apresenta mau cheiro, então o produto também vai nos ajudar a bloquear o malduto que está dentro desse carro. Lembrando que o produto tem o pH ácido e ele é a base de peróxido de hidrogênio. O produto, além de remover o Mofo, ele consegue remover outros tipos de sujeira e na embalagem ele fala vários tipos de diluição dependendo da sujeira que você vai tratar, como por exemplo, diluição de 1 para o Mofo e para bloquear o odor, 1 para 10 para remoção de manchas de sangue, vinho e colchões, remoção de manchas de urina e 1 para 60 para remoção de manchas de suor. Então é um produto extremamente versátil e super seguro para tratar qualquer tipo de superfície. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal da Loja ITP, se inscreva e ative o seu sininho, porque toda semana temos vídeos novos. Fizemos a diluição e agora a gente vai entrar com o produto para fazer a limpeza do couro. Lembrando que a gente vai trabalhar de forma indireta, que é pulverizar o produto no pincel e fazer a esfregação, deixar agir por alguns minutinhos. Depois a gente remove esse excesso com pano de microfibra úmido e depois um seco. Agora acompanha o processo. Vou fazer a remoção com uma toalha úmida. Depois uma seca. Agora vou finalizar passando o hidratante. E aí E aí Se inscreva no canal Finalizamos por aqui As meninas mandaram super bem na limpeza Se vocês querem elas de novo nos próximos vídeos Deixem aqui nos comentários E até a próxima!